Fim de jogo para Serra Branca e Refugão, hein? Refugão que veio enfrentar Serra Branca aqui na Arena. Serra Branca não é muito fácil arrancar uma vitória aqui dentro da Serra Branca, mas hoje ficou assim. Mais um empate, nós estamos aqui com o Tecno Jante que vai falar desse jogo de hoje, que é contra Serra Branca. O Refugão veio enfrentar Serra Branca e teve até posto aí a semana toda, né? Dizendo que Serra Branca vinha com um jogo muito ruim e teve posto aí em cima de Serra Branca, disse que Refugão vinha aversar a camisa de Serra Branca, mas não foi hoje não, né, Jânio? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e sempre para falar de futebol, né? Hoje nós jogamos com a equipe de Refugão, uma equipe muito boa, que também está de parabéns, né? Que não é fácil jogar com ela e mais que ela está entalada com a gente na garganta, né? Porque depois, essa equipe é nova, ela tem praticamente uns 10 anos, mas depois que ela se gerou, nós temos poucos confrontos, mas eu não lembro de nunca ter vencido a gente, né? Aí fizeram posta e essa posta não foi vencida, pelo menos para eles arrumar um empate, para eles eu acho que está de bom tamanho, né? Mas minha equipe, por o que jogou, era para sair vencedor, mas essa posta, infelizmente, eles não ganharam não e vai demorar a ganhar. Eu bato no martelo. É jogo duro, quem enfrenta a Serra Branca hoje não é fácil ganhar não, viu? E só tenho que agradecer primeiramente a Deus, voltar atrás, né? Citar que sem Deus a gente não somos ninguém, né? E minha equipe está tudo de parabéns e como vocês, por esse belo trabalho, né? A princesinha é a princesinha do... Me faz memória a princesinha do Cariri, né? Graças a Deus está tudo de parabéns, que é um belo trabalho. Com esse trabalho da princesinha, que nós jogamos em campo e o Brasil todo com esse nosso trabalho. E vocês estão de parabéns. E o Rifugão também, né? Porque voltando atrás, sempre a gente tira uma casquinha do rival, né? Mas não é fácil vencer a gente, não. E muito, meu, muito obrigado. Oi, Jânio. Antes de começar o jogo, já tinha aposta ali somando 3.700 já da torcida contra a Serra Branca, né? Uns apostavam por Serra Branca e a maioria era... dava um gol pela equipe do Refugão. Dava um gol e ficou assim, né? Um empate. E essa aposta aí, quem deu um gol pela equipe do Refugão perdeu essa aposta, né? E Serra Branca foi buscar um empate aqui já no finalzinho. Cara, é isso, sabe, né? Que apostar contra a gente sempre não é fácil. Nós estivemos lá, nós ganhamos deles lá e onde é que eles vão ganhar da gente aqui? Sempre é muito difícil. Sempre é muito difícil. Mas citando, né? É uma boa equipe. Mas essa rivalidade não existe dentro de campo. Eles vieram para ganhar mesmo, né? É sério. Muitos jogadores de fora contrataram bem, né? Mas foi uma grande partida e infelizmente eu saí com sabor de derrota porque nós tivemos muita chance. A bola não entrou, mas pelo menos não perdemos. Ficou em 1x1 e está de bom tamanho. Por aí a equipe que eles trouxeram hoje também e está de parabéns. E esse ano estamos agora, né? Mandar um alô aí para minha família Monteiro, Bahia, São Paulo, meus primos lá em São Paulo que acompanham a princesinha, né? Acompanhar a princesinha do Caribe que é em todo canto do Brasil, toda parte do Brasil, essa princesinha, todo mundo está acompanhando. E só isso. Só é meu abraço para a minha família inteira e que Deus abençoe nós todos e a princesinha que está de parabéns. É isso aí. Você acabou de ouvir a palavra do técnico da equipe de Serra Branca. Foi jogão, hein? E teve aposta aí, mas deu um empate. Quem deu um gol perdeu essa aposta aí e Serra Branca, quem apostou em Serra Branca é o vitorioso.